Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que vocês estão pedindo bastante desde o momento em que saíram as primeiras informações, porém, eu precisava de mais material, precisava de pelo menos uma coletiva de imprensa pra poder trazer pra vocês aqui o mais completo possível, sabendo também que mesmo depois da coletiva de imprensa ainda pode acontecer aí algumas adições até virar de fato um processo e ser oferecido ao Ministério Público. Já sabemos o que a mídia já sabe, o que já foi transmitido e todas as ligações aí que foram sendo feitas ao longo da busca, primeiramente a busca por Isabelle da cidade de Indaial. Então, fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante e também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no arroba joycerodriguesoficial por lá. Eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho muito prazer em repostar. Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então, Pini e Jack, vinheta. Bom, no começo da semana todos nós fomos pegos aí de surpresa com o desaparecimento de uma garotinha, né, chamada Isabelle de Freitas, de 3 anos de idade, na cidade de Indaial, no estado de Santa Catarina. Ela morava em um bairro com a família dela, com a mãe, com o padrasto e um irmão de 7 anos e, segundo alguns jornalistas ali, eles chamaram a localidade como o Beco da Rua do Camboriú. A mãe da Isabelle se chama Daniela e o padrasto dela se chama Marcelo. Eu não sei porquê nem mesmo na coletiva de imprensa eles não deram mais informações como, por exemplo, os nomes, tanto do Marcelo, o nome completo e a idade. Isso eu consegui de uma outra forma, mas no caso da Daniela eu não consegui a idade dela e eles também não falam durante a coletiva de imprensa. Eu realmente não consegui entender. O que se passava dentro daquela casa era uma situação, assim, um pouco estranha. O que eu consegui observar com as imagens que foram sendo feitas pelo jornalismo, ali o jornalismo da rede aberta, foi o seguinte. Era uma localidade onde tinham várias casas, casas pequenas ali, como se fossem, aí eles chamam de kitnet, ou seria o famoso, né, quarto, cozinha e banheiro, passa a morar com eles um homem que é chamado de religioso. E é dessa forma que eu vou chamá-lo aqui uma vez que ninguém falou o nome dele, ele também não fala qual é o nome dele e tampouco fala também o que ele faz. O que eu consegui entender é que ele era líder religioso de alguma igreja ou ele estava fazendo alguma missão, missionário de alguma forma. Bom, as pessoas ao redor, no início, não tinham muitas coisas a dizer sobre o casal, porque eles só estavam morando lá há pouco mais de 10 dias quando tudo acontece nesse último dia 4 de março. Então, as pessoas diziam que mal conheciam as pessoas que tinham chegado, não sabiam qual era a dinâmica ali familiar, tampouco sabiam ali que o Marcelo não era pai da Isabelle, achavam que era pai, mas na verdade ele é padrasto. O pai da Isabelle, ele se encontra ali no sistema carcerário. O que vai acontecer é que por volta das 10 horas da noite, vai ser chamado uma unidade policial para poder fazer o registro do desaparecimento de Isabelle. A mãe da Isabelle, então a Daniela, ela relata que a filha dela, de 3 anos de idade, teria ficado na sala brincando na manhã de segunda-feira, lembrando, tá, já passavam das 10 horas da noite quando foi registrado o desaparecimento dela. Ela disse que estava lavando roupa, fazendo coisas ali matinais, cuidando da casa e teria deixado então a filha brincando. Só que ela disse que achou muito estranho porque a Isabelle, ela era bem assustada e nesse momento parece que o transformador da máquina de lavar dela acabou ali tendo um problema e fez um barulho muito grande, talvez tenha estourado o fio, alguma coisa assim da parte elétrica e como a filha não veio correndo até a mãe, ela teria ido então ver o que teria acontecido com a Isabelle. chegando então na sala, dando uma olhada no local, ela não consegue encontrar a Isabelle em lugar nenhum. Bom, ela teria ficado muito assustada, parece que é nesse momento então que ela entra em contato com algumas pessoas da família, incluindo a tia, a tia também tem uma presença muito forte dentro das investigações, que ela era tia e também madrinha da Isabelle e a mãe também, a Dona Maria, que assim, os meus mais sinceros sentimentos aí a todos vocês. A Dona Maria vai ajudar bastante, a avó da Isabelle vai ajudar bastante dentro desse caso e a própria Dona Maria levanta uma questão que a gente vai precisar falar nesse vídeo, independente da coletiva dos delegados, porque faz muito sentido. Começa então a perguntar do marido, parece que esse marido, esse Marcelo estaria junto também quando foi feito ali o registro de desaparecimento. Não se sabe o que ele teria dito ali naquele momento em relação ao desaparecimento, só que começa uma certa história que diz que um carro, uma hora branco, outra hora prata, estava circulando ali na redondeza, algumas pessoas teriam visto esse carro. Teve uma vizinha que diz que inclusive ficou olhando para aquele carro, achou o carro um pouco estranho e depois pensou, não, deve ser um Uber, alguém deve ter chamado um Uber, ele deve estar procurando quem foi a pessoa que chamou. Porém o carro ficou por ali um tempo, depois o motorista decidiu ir embora e ninguém entendeu muito bem. Então, a notícia que começou a correr e começou a ir inclusive para os programas da tarde, era de que Isabelle, Isabelle de Indaial, estava desaparecido. A polícia que recebe a ocorrência começa a fazer tudo o que é necessário para encontrar Isabelle. Então, a primeira informação que a polícia recebe foi de que Isabelle teria desaparecido. Eles olham ao redor e percebem que aquele lugar não tem um nome de Beco por acaso, ele não tem saída. Então, não dá para você, por exemplo, cortar para uma rodovia, não é uma coisa muito simples de ser feita. Então, eles decidem começar a fazer buscas, começar a fazer buscas na mata, começam a procurar pela garotinha. Eles também utilizam cães farejadores para ver se conseguiam localizar a Isabelle, mas infelizmente eles não conseguem êxito. Com 48 horas, então, que tinha acontecido tudo, não tinham conseguido encontrar a pequena Isabelle. O que eles fazem, então, é passar o caso, então, para a polícia civil. Isso teria sido por volta ali da quarta-feira. Então, quarta-feira, a polícia civil, ela toma ciência do que estava acontecendo e começa já a fazer um outro tipo de investigação. Eles começam a prestar atenção em alguns sinais, que claro, né, a polícia tem bastante experiência com investigação, então começa a perceber algumas coisas que, de repente, podem não fazer sentido. Uma coisa que é passada para a gente, um pouco antes da polícia civil se envolver, foi uma estranha, estranhíssima entrevista que foi dada da Daniela e também do Marcelo para o que seria uma rádio. O comunicador local decidiu falar com os dois, até porque isso ajudaria contra a Isabelle. Ela teria feito um post também, a Daniela, a mãe, quem visse aquele post, que avisasse aí caso visse a filha dela. Porém, no momento em que ela vai dar essa entrevista, parece que o marido dela começa a ficar desconfortável. Isso já começa a levantar uma certa suspeita, porque não dá para saber, depois a gente vai saber. Quando esse homem, ele for conversar ali com algumas mídias, a gente vai saber como foi difícil fazer essa entrevista, porque ela não queria aparecer e o Marcelo também não queria aparecer, nenhum e nem outro. Então, a pessoa foi ali trabalhando a cabeça dos dois, explicando a importância deles estarem falando com ele, para poder expor o que estava acontecendo, para ver se eles encontravam a Isabelle. Então, eles concordam em falar. Só que era uma situação muito estranha, gente. O tempo todo, a mãe, ela estava se mostrando, primeiro que ela estava, sim, se mostrando uma pessoa um pouco fria. Você viu o tempo todo, parece que esse Marcelo estava com medo que ela falasse alguma coisa. Então, ele estava sempre numa posição protetora e a pessoa que estava fazendo a entrevista começa a fazer perguntas sobre a menina, sobre a vida deles, como era a vida ali naquele local e parece que esse Marcelo começou a se irritar. A Daniela também se irrita. Isso, gente, porque eles estavam tentando achar a Gabriele. Eles começam a dizer que não querem mais responder perguntas, que já teriam respondido perguntas demais e que aquilo tudo estava se tornando muito maçante, tudo muito incômodo. Eles não queriam que aquilo ficasse surgindo o tempo todo. Eles estavam incomodados com aquela exposição e muita gente encarou dessa forma. São pessoas ali que estão muito preocupadas com o que aconteceu, querem saber o que aconteceu com a Isabelle, porém não querem, de repente, a imprensa, a mídia, ali em cima, né, tentando arrancar coisas deles ali. Porém, aquilo levanta uma lebre em relação ao Marcelo. O Marcelo era o padrasto da Isabelle. E segundo, tá, segundo o que a tia e também madrinha da Isabelle disse aí em uma entrevista, uma curta entrevista, na verdade, eles cortaram essa entrevista. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o pai da Isabelle, ele estava no sistema carcerário. Logo, né, ela estava criando, então, a Isabelle sem o pai. Ela também tinha um filho de 7 anos, tá, 7 anos de idade, não se sabe o nome, não é necessário saber. Ela vai contar que, na verdade, a Daniela tinha conhecido o Marcelo nas redes sociais. Marcelo era um homem de 32 anos de idade que morava em Blumenau. Ela teria, então, começado um relacionamento com ele, os dois passaram a viver juntos e, depois disso, eram muitas e muitas declarações de amor, não apenas pra Daniela, mas também pra Isabelle. Então, a Isabelle, que tinha 3 anos, então, obviamente, quando eles se conheceram, ela era um pouco mais nova. Você via que ela até tentava ficar perto ali do Marcelo. Gente, pessoas, né, cidadezinha, elas amam quem dá atenção pra elas, quem dá cuidado, elas ficam perto mesmo. Então, você verifica que tem ali muitas fotos. Quem olha, parece que ele era um padraço, assim, extremamente dedicado e que ela era uma menina com muita sorte. Mas a coisa não tinha funcionado desse jeito. A essa altura do campeonato, a polícia, então, começa a fazer investigação, só que também já tinha a parte toda da imprensa. Então, a imprensa já estava conversando com a avó, estava conversando com a tia e a avó dá a seguinte informação, que eles estavam morando, né, tinha dividido ali a casa, estava talvez dividindo aluguel, as despesas, com um homem, um homem que seria um missionário, até então não passou rosto, não passou nada e que ela tinha certeza que esse homem poderia ter visto alguma coisa ou que ele poderia estar envolvido. Essa informação, assim, pegou todo mundo desprevenido, ninguém sabia que tinha uma outra pessoa morando na casa e aí essa história começa a surgir. Esse homem era um religioso e, inclusive, parece que por volta ali de terça-feira à noite, ele teria ido até a casa da Dona Maria, então, avó da Isabelle, e teria feito uma oração. E por que que aconteceu isso? Ele chegou na casa da Dona Maria e disse o seguinte, que ele tinha tido uma revelação, tá? Uma revelação divina. Que a Isabelle, na verdade, teria sido parte de um ritual. Quando ele diz isso para a Dona Maria, uma senhora de idade, ela teria passado muito mal com a informação e ela queria, por força, que a neta dela fosse encontrada depois daquilo. Tudo bem, só que esse senhor aí, aos poucos, vai sendo mostrado na imprensa e a gente vê que é um senhor ali por volta dos seus 60 anos de idade. Ele já tem cabelos brancos e a gente vai verificando ali que é uma pessoa que você não consegue sondar muita coisa sobre ele. Mais uma vez, ninguém divulga o nome, ninguém divulga com o que ele trabalhava, falam que ele era um missionário, um líder religioso, mas não dá para saber o que ele fazia, nem mesmo na cidade. Não se fala com o que ele trabalhava. O próprio Marcelo, no começo, eles disseram que ele era um sushi man, que a Daniela trabalhava em casa, fazia os serviços domésticos e tudo mais. Só que não era desse jeito. Parece que o Marcelo, quando eles se mudam para essa cidade, ele passa a vender doces na rua. E a questão toda é que esse senhor começou a ficar no imaginário das pessoas, esse tal religioso, inclusive da avó e também o padrasto. Na quarta-feira mesmo, quando a polícia pega o caso, começa a dar uma olhada, ela já inicia as investigações. Começa a fazer, então, uma perícia ao redor da casa, ao redor da casa que eles moravam. Não consegue encontrar muita coisa, mas encontra uma que a pessoa ali que fez a perícia achou um pouco estranha. Ela consegue encontrar um cobertor vermelho, e do lado desse cobertor vermelho teria uma calça. Uma calça onde a barra estaria manchada de candida. No início, eles teriam encontrado dentro da casa o que teria sido três gotas, três pequenas gotas, vocês sabem, do líquido vermelho. Só que a gente sabe também que o luminol faz milagres, literalmente. Só que o luminol só pode ser usado à noite. Ele precisa da escuridão ali na noite para poder reagir a outras marcas. Então, eles aplicam o luminol quando chega à noite e verificam que tinha muito mais desse líquido vermelho. Teria ficado brilhante no banheiro, em uma quantidade grande. Também tinha mais quantidade no quarto. Então, eles verificam que alguma coisa aconteceu com a Isabelle dentro daquela casa. Dos adultos estava o padrasto, estava a mãe. Vamos excluir aí o irmão dela. E também poderia estar esse homem. E depois, com todos os depoimentos que eles vão colher, eles vão perceber que não estava na casa no momento. Mas, a primeira versão da mãe da Isabelle seria de que apenas ela estaria em casa com a filha. Quando tudo acontece, a filha desaparece. Eles também conseguem encontrar o motorista, o motorista estranho, que estava ali rondando na região, e descobrem que era um Uber. Ele disse que atendeu a chamada e ninguém se apresentou para poder pegar o carro de aplicativo. Então, eles já verificam que aquilo ali foi uma coisa... Ou eles tiveram uma ideia de chamar para um fim. Ou, simplesmente, eles chamaram para que um carro estranho ficasse rondando o lugar e acabasse dando ideia errada nas pessoas que vissem aquele carro. E aí, também, já vai cair por terra depois, um pouco mais para frente, a questão do Marcelo não estar em casa. Porque o Marcelo estava em casa. Aliás, ele estava bem em casa. Bom, primeiro a gente sabe que, num caso desse, tanto desaparecimento, como também um possível, tá? Uma pessoa que, possivelmente, pode ter chegado a óbito de alguma forma. Principalmente nessa idade, as primeiras pessoas que são investigadas é a família. E isso não vai excluir a avó, a tia, entre outras pessoas ali que vão ser chamadas para prestar depoimento em sede policial. Chega, então, a avó, que presta o depoimento e diz, confirma ali para a polícia o que eles já imaginavam. Porque eles já tinham levantado algumas informações a respeito da mãe e também do padrasto da Isabelle. A avó diz que achava muito estranho aquela pessoa, aquele homem, morando na casa, morando na casa junto com eles. E esse homem não ter visto nada, não saber de nada, não ter ideia do que poderia ter acontecido com a neta dela. Ela disse que a Daniela não era a filha dela, tá? Não era uma mãe carinhosa. Que ela era uma mãe que, na verdade, tinha mania de dar os seus corretivos. Eu acho que vocês estão entendendo o que significa esses corretivos, né? E era uma coisa, assim, um pouco demais. E a mãe estava sempre chamando a atenção dela em relação a isso. Mas é aquele verdadeiro, né? É minha, eu faço como eu quiser. O que não aceitem, tá? O dia que vocês verem esse tipo de coisa, pode denunciar. Porque não é bem assim que funciona, não. Não é porque é seu que você pode sair dando o corretivo que você quiser. Porque vocês vão ter uma ideia do que vai acabar sendo esse corretivo. Então, a polícia já chega à conclusão de que aconteciam, sim, coisas ali que eram um pouco violentas. Vamos combinar. Se a avó tá falando isso, né? A polícia já começa a prestar ainda mais atenção. É nessa hora também que eles escutam vizinhos. Vão também escutar esse religioso. Que vai dizer que, na verdade, já tinha escutado várias e várias vezes. A mãe, né? Dando esses corretivos. E não apenas na Isabelle, mas também tinha um menino de 7 anos. Que, a essa altura do campeonato, já estava com o pai. Tá? Então, ele já estava morando com o pai. E aí, o religioso, então, confirmando que via ou via várias vezes isso acontecendo, foi perguntado pra ele por que ele não impedia. Não se sabe o que ele disse pro policial. Não se sabe o que ele disse pro delegado. O que se sabe é que, pra imprensa, ele disse que ele não podia dizer por que que ele não se metia. Ele dizia, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E algumas teorias aí foram levantadas. Como, por exemplo, de que ele ali poderia estar com medo de perder a moradia dele. Que deveria ser uma moradia ali barata. Uma vez que não era uma casa tão grande. E que ele estava dividindo com uma família. Então, talvez fosse uma coisa boa pra ele. Que poderia ser medo. Assim que ele sai de dar o depoimento dele na delegacia, o pessoal já começa a conversar com ele. Os repórteres querem saber o que ele falou e tal. Então, ele confirma que, realmente, ele tinha ouvido várias vezes. Que ele não podia fazer nada. Ele foi sendo perguntado, mas por que você não podia falar nada? Alguém te ameaçou? Ou algo, né? Desse tipo. Ele disse, não. Mas eu não podia falar. Eu já expliquei pro delegado que eu não podia falar. Nessa hora, quem aparece? A dona Maria. A avó da Isabel. Gente, que fez, assim, basicamente, plantão na delegacia. Ela queria saber onde estava a neta dela. A qualquer custo. Ela simplesmente confrontou ele. Isso foi filmado. Ela disse, cadê a minha neta? O que vocês fizeram com a minha neta? Ele disse, eu já falei tudo o que eu sabia. Eu não sei o que aconteceu com ela. E ela começou a dizer, conta. Eu quero saber o que aconteceu com a minha neta. E nada. Ele não respondia. Ela disse, você é um mentiroso. Você foi até a minha casa. Olha só a história, gente. O homem teria ido até a casa dela. Dito que ele tinha tido aquela revelação da menina. O ritual e tudo mais. Deixou essa senhora completamente, assim, fora. Ali do ar, naquele momento. Porque ficaram passando várias coisas na cabeça dela. Sendo que ele sabia, possivelmente, que alguma coisa poderia ter acontecido. Vide a quantidade de marcas que o Luminol foi apresentando. E também, é impossível. Você não ouve nada. Você não... É complicado. Porque era uma pessoa de dentro de uma casa extremamente pequena. A gente não está falando de um casarão. Se eles estavam no quarto, o casal e os filhos usavam o quarto. Ele deveria dormir aonde? Na sala? Porque não era um lugar que tinham dois quartos. Então, sabe-se lá onde ele dormia. Mas não era uma coisa longe. Não é como se, de repente, você não conseguisse ouvir. Porque você está numa casa com três andares. E ela disse, você é um mentiroso. Você ouviu as coisas que foram acontecendo com a minha neta. Você nunca contou nada. Por que você não disse pra gente? E ele sempre dando ali, né? Tentando ser esquivo. E consegue se esquivar. Mas foi uma situação, assim, bem difícil mesmo. Nessa hora, começam os depoimentos da mãe. E também do padrasto. Segundo também o que a tia tinha dito sobre o Marcelo, em relação a eles terem se conhecido as redes sociais e tudo mais, parece que também foi o seguinte. Ele tinha algumas marcas pelo corpo, onde ele teria dito que eram marcas ali de arma branca que pessoas atentaram contra a vida dele. Então, algumas pessoas ali teriam, enfim, né? Ele pode ter alegado que foi briga, acerto, seja lá o que for. Ela não quis entrar em detalhes. E aí, eu acho que quem pediu isso foi a própria polícia. Porque a polícia está investigando isso. Foi perguntado sobre a ficha policial do Marcelo. E a polícia titubeou bastante. E disse que isso aí vai precisar de colaboração de outros estados, de outras cidades. Aí, para poder ter algumas respostas em relação a essa questão criminal do Marcelo. Então, ainda tem, sim, algumas coisas aí que podem se desenrolar. Mas, antes disso também, é descoberto o seguinte. E isso também ajudou a colocar os dois lá na delegacia para prestar um depoimento. Muita gente não sabia. Mas eles teriam parado na cidade de Indaial, porque eles estavam ali tentando fugir do conselho tutelar. Parece que na cidade que eles moravam, muitas pessoas ali ao redor teriam chamado de forma anônima o conselho tutelar. Devido à forma com que os pequenos eram tratados. Então, o conselho tutelar começou a ficar no pé, principalmente da Daniela. E, nesse momento, eles decidem se mudar para Indaial. Por isso que fazia pouco tempo, pouco tempo que eles estavam em Indaial. Quando os dois vão prestar depoimento com a polícia, eles tentam combinar uma versão. Tanto a mãe, como o padrasto. Só que acontece o seguinte, quando você está prestando seu depoimento, as coisas saem um pouco ali de controle. Cada pessoa vai te perguntar de um jeito e só não se desmonta aquilo que é a verdade. Quando começam aí os depoimentos, os dois tinham uma história ali basicamente alinhada, onde era bem perceptível que eles teriam combinado. Eles também teriam montado toda essa questão, essa cena de que a menina teria sido levada. Só que isso vai sendo desmontado aos poucos. Principalmente porque a polícia consegue também uma câmera de segurança. Bom, primeiro, a pessoa que entra é a mãe. Então, a polícia começa a conversar com a mãe, começa a fazer várias perguntas para a mãe. E a coisa começa a não bater. Então, eles vão fazendo mais e mais perguntas. A gente sabe que eles têm formas de repetir a mesma pergunta de formas diferentes. E quem não está preparado acaba se enrolando ali. Então, eles percebem que tinha coisas ali, tinham falhas que poderiam ser exploradas quando fossem pegar o depoimento do Marcelo. E é justamente isso que eles vão fazer. Marcelo entra para prestar o depoimento dele. Fica ali por volta de duas horas. E já tinha dado elementos o suficiente para mostrar que as histórias, elas não batiam. Não batiam de forma alguma. Quando ali confrontadas certas coisas, certas informações, não fazia o menor sentido. É nessa hora que eles começam a dizer que basicamente ali já tinham uma ideia do que tinha acontecido. O Marcelo foi percebendo que eles já tinham sacado o que aconteceu no dia 4 de março, na parte da manhã. E que, na verdade, ninguém pode saber se algum dia essa Daniela lavou roupa ou não. O que se sabe é que tudo que a Isabelle não estava fazendo era brincando na sala ou que alguém poderia ter levado a Isabelle da casa. Por quê? Tanto o Marcelo como também a própria Daniela tinham pegado a Isabelle e levado para dar um corretivo no quarto. Porém, esse corretivo teria se intensificado. Segundo a versão do Marcelo, a Daniela continua o corretivo. Os dois começam juntos e a Daniela continua. Segundo a versão da Daniela, ela estava com o Marcelo, depois ela sai e o Marcelo continua. Então, cada um ali já está naquele momento em que cada um está jogando nas costas de um o resultado, que foi apenas um. O corretivo foi dado até que Isabelle fosse a óbito. Não é como se a gente estivesse falando de uma pessoa adulta. Estamos falando de uma pessoa que devia pesar o quê? Com três anos. Quanto se pesa com três anos? Não sei. Vocês imaginem, então, dois adultos fazendo isso. E aí, a gente sabe que isso tem um nome, né? Que não pode ser dito aqui. Eu não vou ficar falando a palavra, mas eu acho que todo mundo sabe aí do que a gente está falando. A questão é que a pequena Isabelle não aguenta. E quando os dois percebem o que aconteceu, eles têm a brilhante ideia de simplesmente se livrar da Isabelle. Então, eles pegam a Isabelle, colocam em uma mala de viagem, uma mala roxa, e procuram aí saber o que eles vão fazer, então, com a Isabelle. Porque é aquilo. Quando acontece, aconteceu. Para acontecer, pode ser um segundo. Mas e aí? Para você se livrar, como é que faz? Para se livrar, eles teriam, então, colocado nessa mala, e é quando uma câmera, a câmera de uma casa, passa, basicamente assim, filma quase tudo. O momento em que eles passam por uma rua, uma rua que era muito próxima à rua deles, os dois estão calmos, estão juntos, estão levando a mala, tem um momento que eles se cansam, encostam a mala em um poste, dão ali mais uma olhada, continuam com a mala. Quando a câmera, ela volta a ser trazida, eles já estão trazendo a mala com facilidade, o que significava que a mala já estava vazia. Segundo o que foi contado pelo Marcelo, em sede policial, eles teriam ido procurar um local para colocar a Isabelle, e eles teriam encontrado, então, uma lateral, né, de uma avenida ali, de uma BR, então, foram mata-dentro, e eles teriam cavado com as mãos. Então, a gente já pode imaginar que foi uma coisa rasa, né? Ali, eles teriam depositado em um cobertor azul a Isabelle e voltado para casa. Com a calma que eles desceram, tá? Com a calma que eles estavam indo para o local ali, que eles ainda estavam tentando ver qual seria, eles voltaram, tá? Exatamente da mesma forma. Então, eles voltam, e aí é que começa a história de que ela desapareceu. Só que o mais interessante dessa história é o seguinte, a câmera de segurança também mostra o horário, e o horário era por volta, ali, por volta de quatro horas da tarde, de três para quatro horas da tarde, então, até o momento em que eles avisaram a polícia que foi às dez horas da noite para mais, a gente sempre joga um pouquinho para mais, né? Quinze para mais, vinte para mais, isso aí aprendi aí com o doutor Gustavo Paulos, que a gente sempre tem que jogar um pouco aí do tempo, um pouquinho mais para frente, um pouquinho para trás. Só que a questão é a seguinte, a calma era visível, era uma calma, assim, tá tudo bem, temos um problema, vamos resolver, resolvemos o problema, estamos voltando para casa. Então, a gente tem uma janela de tempo, mas uma janela de tempo aí bem longa, uma janela de quase seis horas até dez horas da noite, que é quando a polícia, então, toma conhecimento desse desaparecimento. E eu já tenho que deixar claro aqui, e também parabenizar a polícia de Indaial, porque a polícia que toma ciência do desaparecimento da Isabelle age no mesmo momento, e isso é uma coisa louvável, porque até os dias de hoje, muitas pessoas não conseguem buscas horas, enquanto não se passa pelo menos aí vinte e quatro horas, mas nesse caso, a polícia agiu rápido. Aí muitas pessoas podem dizer assim, ah, mas é em relação à idade, negativo. Já vimos casos aí de idades serem assim, mais ou menos nessa faixa, e ter essa questão toda do tempo. O delegado Felipe Martins já tá ficando até quase assim, né, figura carimbada aqui, porque infelizmente, porque tenho que dizer que é infelizmente, muitos casos estão acontecendo em Indaial, esse é o segundo que eu tô trazendo aqui pro canal, porém, ele também foi o delegado responsável pelo caso, né, do garoto e dos pais, né, tem aqui disponível, vou deixar aqui na tela final e também no comentário fixado, também foi uma investigação feita muito rápido, assim, de forma bem rápida. Só que a questão é a seguinte, o delegado, então, ele começa a conversar com o Marcelo e diz, né, meio que assim, vai, né, dando aí mais ou menos uma instrução, onde está a menina, né, onde vocês deixaram, e o Marcelo explica, né, mais ou menos onde eles teriam colocado, que altura, e o delegado diz que eles teriam tentado sozinhos, mas eles não conseguiram encontrar, então volta de novo, gente, isso tudo em um dia, tá, então é sair dessa volta, sair dessa volta, parece que os policiais que talvez já estivessem em outras operações com eles, continuaram pra ajudar aí nessa questão toda de localizar a Isabelle, e nessas horas é encontrar a Isabelle em qualquer situação, tá, isso é bem importante te deixar destacado, então, eles não conseguem, volta, olha, a gente não conseguiu, foi por aqui, foi por aqui, não conseguiu, volta de novo com novas informações, não consegue encontrar, é nesse momento, então, que o Marcelo diz o seguinte, eu levo vocês até o local, e parece que eles conseguiram, então, encontrar o cobertor azul, e lá estava a Isabelle, ambos tiveram a prisão preventiva decretada, em relação a ela, tá, em relação a Isabelle, a questão toda é, eles querem saber certinho, de forma correta, a causa, qual foi a causa do óbvio, e eles acabam encontrando a Isabelle com pouco tempo, seria aí em torno de dois dias, ela some, né, some entre muitas aspas, aí a gente sabe que não foi o que aconteceu, na segunda-feira, e ela teria sido encontrada na quarta, então não estava em um estado que não possa passar por exames, exames técnicos, por várias coisas ali, para ver a causa, ver como é que está, né, toda a parte física, e também acredito que deva ser feito um exame, mostrando que ela também não teve aí a sua inocência arranhada, né, eu acho que seria uma coisa bem importante de ser feito, porque querendo ou não, tinha dois homens estranhos dentro daquela casa, e é muito esquisito, porque querendo ou não, ela foi corrigida pelo quê? Segundo o Marcelo, como eles tinham recebido aquela questão toda do conselho tutelar, ele estaria insistindo para que ela comesse, porque parece que ela dava problemas para comer, então ele queria que ela comesse, e tudo acabou saindo um pouco de controle, acabou nesse corretivo, que acabou dando errado, só que a gente não sabe o que pode ter acontecido, a verdade é essa, claro, que a polícia precisa de laudos, então a polícia não pode falar, mas provavelmente vão fazer sim um exame aí que possa comprovar se estava tudo certo nessa parte, mas a parte física, a polícia já conseguiu ter um vislumbre, eu não vou ficar aqui detalhando para vocês, até porque nem poderia, mas a questão é a seguinte, eles até chegam a cogitar que pode ter sido utilizado algo ali semelhante, feito, né, de uma madeira barata, de um jeito ali rudimentar, como se fosse ali um taco de beisebol, para vocês terem mais ou menos uma ideia, isso foi muito verificado, por exemplo, no rosto, então eles precisaram de outras formas de poder identificá-la, porque o rosto não era um meio viável, né, ele estava bem deteriorado, foi utilizado o que? Um chinelo, né, o que foi utilizado para esse corretivo? Foi apenas a mão? Foi o chinelo? O que foi? Como foi que aconteceu? O que aconteceu? Então eu acho bem válido aí, quando esse laudo saiu, eu vou trazer mais atualizações, mas ainda não acabou. Ambos teriam, entre aspas, confessado, mesmo que um acabou jogando na conta do outro, que é ponto pacífico, foi o final, né, de Isabelle, então agora fica nas mãos da polícia saber mais ou menos como foi a dinâmica disso, de acordo com os laudos que forem saindo. Só que teve uma coisa que a polícia não falou sobre, e aí foi uma coisa que chamou um pouco a atenção, que foi sobre o religioso. Eu me faço algumas perguntas, a primeira delas é a seguinte, quando você olha o casal, primeiro que você não imagina esse casal morando com um homem religioso. Tudo bem, ele poderia estar passando por uma situação difícil, precisando de uma casa, mas de onde eles se conhecem? Por quê? Ele diz que morava na casa há duas semanas, eles tinham se mudado há duas semanas, então assim que eles se mudam, o homem já vai morar com eles? Isso é uma história estranha. Então a gente não sabe qual era o tipo de relação que estava acontecendo ali, se realmente era uma relação de amizade, se era uma relação, enfim, de um homem religioso tentando ajudar aquele casal, realmente não dá para saber, mas eu acredito que teria sido bom se a polícia tivesse pelo menos tirado aí um pouco essa dúvida, porque as pessoas ficaram se perguntando, eu me perguntei o tempo todo, a gente nem sabe o que rolava dentro daquela casa, então você vê que era uma família que poderia ter alguns problemas, ele relata isso, ele relata principalmente as coisas que ele ouvia, né, em relação aos filhos e tudo mais, e a gente fica com algumas dúvidas e também por que ele não podia falar. Isso é uma coisa que também marca muito esse caso, então ainda tinham sim, porque ele foi descartado, ele foi descartado pela polícia, de policiais ali, ele é principalmente o delegado, ele diz que foi tomado o depoimento dele, que ele é uma pessoa que não está ligado ao que aconteceu, e tudo bem, ele pode não estar ligado ao que aconteceu naquele dia, mas tem todo um antes, várias coisas já estavam acontecendo, não foram levadas até a polícia, depois também tem uma questão de qual era o papel desse homem dentro da casa, uma vez que a parte financeira era complexa, porque o Marcelo estaria vendendo doces, ela não estava trabalhando, como é que ficava essa questão toda do dinheiro, de sustento, a mãe também tinha aí as suas reservas aí em relação a esse homem morando na casa, e a gente não sabe, até poderia ter acontecido alguma outra coisa com a Isabelle, onde de repente, se ela não existisse mais, seria mais fácil para todo mundo, uma coisa poderia ter acontecido, até mesmo com a inocência dela, a gente realmente não sabe, então essas são perguntas que ficam, são perguntas aí que pode deixar aí algumas pessoas espantadas? Sim, mas depois de tantas histórias, e depois de ver tanta cena, tanta coisa, tanto caso, quando você sabe o que aconteceu, esse homem foi numa terça-feira, depois que a Isabelle, já tinha acontecido tudo o que aconteceu com a Isabelle, dizer que ele teve uma revelação, que Isabelle teria sido levada para que acontecesse um ritual, isso é muito estranho, então precisa saber qual é o papel desse homem dentro da história dessa família, o que esse homem estava fazendo com essa família, isso aí precisa, aí pelo menos de um norte, porque ficou totalmente perdido, ninguém consegue saber nem mesmo o que esse homem faz, e o que ele fazia também, também o que ele estava fazendo morando com essa família. Como a polícia menciona também na coletiva de imprensa, que eles precisavam ainda fazer algumas checagens, algumas verificações em relação à vida do Marcelo, talvez aí eles estejam também trabalhando nessa parte toda aí, deste homem, que nós conhecemos aí como o religioso. Em relação a Isabelle também, muitas homenagens foram feitas na televisão, em rede social, muitos lugares mesmo, e em relação, né, à parte do seu velório, o caixão dela estava fechado, não pôde ser feito de forma aberta, devido às condições em que ela estava, mas tinham muitas pessoas lá, e o mais triste de tudo isso é que a avó, ela não pôde nem se despedir, então é uma coisa complicada, porque a última vez que ela viu a neta dela, a neta dela estava bem, inclusive o pai da Isabelle, ele foi liberado para poder ir no velório, né, no velório da filha, o pai, lembrando, tá, que o pai da Isabelle estava no sistema carcerário, ele também pôde estar presente ali para prestar as suas últimas homenagens, muitas pessoas, mas muitas pessoas que estavam ali foram muito carinhosas e acolheram bastante a família, e muitas pessoas da família também agradeceram muito, principalmente aí os programas de TV, que talvez, se não tivessem aí também feito essa divulgação tão grande que foi feito no caso da Isabelle, isso também poderia ter atrasado bastante as investigações, eu já explico porquê. Muito do que se soube, inclusive câmeras, essa coisa toda, não é que a polícia, ela não tem competência se não for desse jeito, não, mas se tem sim uma cultura, isso é verdade, quando a polícia fala, a gente tem que dar uma opa amatória que acontece, é que muitas pessoas ainda tem uma ideia de uma época onde, dependendo do que você falasse para a polícia, você poderia ter problemas, então muita gente não fala, principalmente pessoas mais, aí que tem um pouco mais de idade, então não quer falar com a polícia, então quando acontece esse tipo de situação, muita gente liga, por exemplo, para as emissoras de televisão, e a emissora de televisão acaba passando a informação, sem revelar quem é a pessoa e tudo mais, é uma garantia que a pessoa que está dando a informação tem, de que o nome dela não vai ser revelado, porque o jornalista pode guardar o sigilo da fonte, isso dá segurança para quem faz, aí de repente uma denúncia, ou para quem fala aí alguma coisa, e também ao mesmo tempo a polícia fica sabendo da informação, uma vez que também existe aí o canal de denúncia anônima da polícia, mas mesmo com o canal de denúncia anônima da polícia, tem pessoas que tem ainda um certo receio, então agora é aguardar, de repente aí com o passar dos dias, a polícia de Indaial possa vir a falar mais alguma coisa sobre o caso, sabemos que tem laudos aí para sair resultado, então talvez tenhamos aí outra coletiva, sem que mais informações surgirem, eu trago uma atualização para vocês aqui, tá? Eu sei que esse caso ainda está bem no começo, mas ele já foi pelo menos ali solucionado, já se sabe o que aconteceu, qual foi o fim de Isabelle, agora o restante é para a gente saber como vai ser feita aí a justiça pela menina Isabelle de Indaial. Coloca aqui nos comentários o que vocês pensam sobre o caso, o que vocês acharam, se vocês assistiram a coletiva de imprensa, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente começo de semana, um super beijo e até o próximo vídeo, fui!